Olá, minha gente! Bom dia! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas! É frio, frio, frio! Bora! Mas não vamos deixar de trazer as cartas para esse dia! Dia 17 de junho de 2021! Feliz aniversário aos feminianos deste dia! Parabéns para você! Tudo de melhor sempre! Aproveite o seu novo ciclo! Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, ative o sino para receber todas as notificações e me siga nas redes também! Estamos por aí espalhando boas energias, não é? Aprendizado, né, gente? Vamos refletindo, se inspirando! Bora lá! Ares, vamos começar por vocês, como sempre, não é? Seguindo aqui os 12 signos! Opa, Ares, começamos com a carta da justiça, que é uma carta que traz para a gente esse desenrolar, né? O desempacar, o resolver! Justiça seja feita! Pede essa harmonia também no seu dia, né? Esse equilíbrio! Então, bora lá! Pense bastante! Aja bastante também! Justiça seja feita com você também, né? Olhe para dentro, olha para as suas ações, realizações nesse dia, hein? Vamos lá! Bem propenso para desenrolar o que está te empacando aí neste caminho! A sua cor é vermelha e o seu número é o 10! Vamos lá, taurinos e taurinas! Opa! Touro, carta da morte para todos e todas vocês! Um dia de final de ciclo! Colocar pontos finais também naquilo que realmente você precisa transformar, precisa ou recomeçar ou escrever uma nova história, aquilo que não tem mais razão de ser! Então, aproveite esse dia! Faça essa limpeza! A sua cor é marrom e o seu número é o 4! Gêmeos! Parabéns para você, geminianos! Mas carta da torre, hein? Cuidado com os empecilhos, cuidado com as dificuldades, com os possíveis obstáculos! Atravessa, ultrapassa esses obstáculos com muito mais força, fortificado! Siga em frente, hein? Mais fortalecida! Lembre-se disso! Não desanime! Acredite! Não duvide! A sua cor é amarela e o seu número é o 7! Câncer! Cancerianos e cancerianas! Opa! Carta do louco, hein, câncer! Um dia para você trazer ousadia, aventurar-se! É! Bora lá! Começando esse jogo, começando essa jornada! Saia da zona de conforto, canceriana e canceriana! Ouse, aventure-se! Olhe para você! Faça aquilo que você tem vontade, que te dê prazer! Chega nessa correria louca! Não é? A vida passa muito rápido! Olha essa pandemia aí! Quanto aprendizado! Então, faça por você neste dia! Sua cor é laranja e o seu número é o 3! Leão, Leoninos e Leoninas! Leoninos e Leoninas, Carta do Papa, um dia de religação para todos e todas vocês! Um dia para trazer a sua experiência, a sua bagagem, tudo aquilo que você já aprendeu, que você já sabe muito bem! Valorize-se sempre! Faça essa religação com a natureza, com aquilo que você acredita! Siga em frente! Bora lá! Sua cor é marrom e o seu número é o 14! Vamos lá, virginianos e virginianas! Carta da lua, hein, virginiano? Quanta coisa incerta, né? Não tenho certeza! Opa! Olha ali, olha o carro! Alguma coisa escondida! O que eu vou fazer agora? Então, calma, hein? Vamos desvendar, desvende, descortine para depois trazer essa atitude, não é? Se você tem dúvida, pare, pense, olha e escute! A sua cor é vinho e o seu número é o 19! Libra, Librianos e Librianas! Atenção! Opa! Librianos! Carta do mundo, hein, Libra! Olha que incrível esse dia para você! Então, aproveite bastante todos os seus conhecimentos, tudo aquilo que você já viveu, já experimentou, relações internacionais por acontecerem, rompendo divisas, atravessando essas fronteiras! Acredite no seu potencial, hein? Vai reverberar muito! Ah, sua cor é azul e o seu número é o 1! Escorpião! Vamos lá, Escorpião! Atenção, Escorpião! Bora lá! Roda da fortuna, Escorpião! Que maravilha de dia para você! Um dia cheio de mudanças, cheio de possibilidades, com muita prosperidade! Então, aproveite bastante esse dia! Sintonize na mudança, que venha com realização e que venha com prosperidade! Acredite, não duvide, ó! A vida girando a seu favor! A sua cor é dourado e o seu número é o 17! 1 mais 7, 8! Prosperidade! Sastários, sastarianos e sastarianas! As cartas dos enamorados, né, sastário? Hum, tem um amor aí, batendo a tua porta! O amor que não te deixa, né, sastário? Ai, meu Deus do céu! Você tenta, tenta, mas o amor tá aí! Que maravilha! Então, decida, ó! Não fique indeciso, não! Será que sim, será que não? Cuidado com essa indiferença! Acredite nesse amor, siga em frente! Preencha o seu dia com muito amor! A sua cor é rosa e amor próprio, hein? Não se esqueça! E o número é o 2! Capricórnio, Capricornianos e Capricornianas! Opa! Carta da estrela, hein? É semana boa, hein, Capricórnio? Carta da estrela pra você, um dia pra você brilhar! Desengavetar aquelas ideias! Abrir aí as suas janelas e deixar a vida brilhar! E você brilhando também! Aproveite, suba nesse palco, coloque as suas ideias, suas habilidades, seus potenciais em voga! É, muito bom! Sua cor é cinza e o número é o 7! Aquário, aquarianos e aquarianas! Opa! Carta da enforcada, hein, aquário? Um dia pra você se cuidar! A semana tá pedindo pra você se cuidar! E o dia de hoje também! Então, vamos lá! Muita cura mental, espiritual, física e emocional! Cuide-se! Não subjulgue! Não fique subestimado, subestimada! Acredite em você! Transforme! Não se deprima mesmo! Vamos lá! Cantando, hein? Não se deprima! Bora! Vamos reerguendo, aquário! Acredite, não duvide! Você é incrível! Vamos lá! Transmutando! Sua cor é violeta e o número é o 8! E chegando ao final com os piscianos! Ai, ai, ai! Que temos para nós, hein? Podia haver um sol, né? O sol hoje tá escondido, mas tudo pode acontecer, não é? Não podemos duvidar! Tudo pode acontecer! Muito bom! Carta do sol, muito obrigada! Piscianos e piscianas, vamos acreditar nesses milagres, eles acontecem mesmo! Mentaliza que vem, hein? Olha a prova aí! Então vamos mentalizar e tomar essa atitude a nosso favor! Um dia, um dia, um dia, assim, totalmente próspero pela carta do sol, próspero, cheio de ideias, de riquezas, de possibilidades, de cura! Então vamos acreditar, tudo se transforma, tudo é possível nesse dia! Aproveite muito essa energia, piscianos e piscianas, eu vou aproveitar! A cor é dourada, né? Não podia ser outra! E o número é o 21! Vou ficando por aqui, hein? Desejando para todos e todas vocês excelente dia, com muita cura mental, espiritual, física e emocional! Boas energias daqui para aí! Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, ative o sino para receber todas as notificações! Lembre-se, gente, cuidem-se! Vamos nos cuidar, usem máscaras, vamos manter todas as regras de distanciamento, de cuidados, para que logo, logo a gente volte a se encontrar e quem sabe se aglomerar, não é? Um abraço, gente, até mais! Cuidem-se! Tchau, tchau!